A nossa 18ª aula de noções de história da Igreja Católica, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Papa São Pio X, rogai por nós. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Muito bem, como nós estamos no dia de São Pio X, eu gostaria de fazer a vocês a recomendação da grande obra deste grande santo e papa do século XX, que foi São Pio X, o seu Catecismo, o Catecismo de São Pio X, que é uma das grandes obras, certamente, para o conhecimento dessa doutrina da Igreja. Um Catecismo bastante simples, de perguntas e respostas, que pode ser útil àqueles que fizerem, realizarem a sua leitura. E, no final do nosso curso, nós recorreremos ao Catecismo de São Pio X para concluir os nossos estudos, as nossas breves noções de história da Igreja. Hoje, nós também começamos a falar sobre a modernidade. Então, nós encerramos na aula passada discorrendo sobre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. Segundo a Convenção dos Historiadores, este período, então, marcou a transição da Idade Média para a Idade Média e Moderna. Embora nós saibamos que, evidentemente, o feudalismo não desapareceu plenamente no século XV, em alguns lugares, evidentemente, já estava muito enfraquecido, em outros continuará sendo um modelo ainda bastante forte por mais algum tempo. Mas nós sabemos que as coisas em história e na nossa vida também não são automáticas, mas são processos complexos que levam muito tempo e que envolvem uma série de circunstâncias. Hoje nós veremos, então, quais foram as consequências deste fechamento de Constantinopla, da perda de Constantinopla com relação à conquista otomana, a dissolução permanente do Império Romano do Oriente e as mudanças geopolíticas e que impactaram especialmente na história da Igreja, que passaram a ocorrer, então, a partir daquele momento. Então, iniciamos o nosso compartilhamento de tela. E muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, vamos lá. Isto, então, aula 18. O começo da modernidade, isto. Muito bem, então, o primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês, e já é um assunto polêmico, é sobre dois momentos históricos muito importantes, importantes para nós, Brasil, a nível também de América Latina, a nível de Europa, mas que realmente vão marcar todo o contexto geopolítico e também da Igreja do século XV, que é a Reconquista e a Inquisição na Espanha. Então, o que é a Reconquista, primeiramente? Então, vamos entender o nosso contexto. Para isso, nós precisaremos retroceder um pouco no tema. Enquanto no Oriente as cruzadas não trouxeram o resultado esperado, no Ocidente elas foram extremamente eficazes para expulsar o islamismo da Europa, que desde 711 ocupavam a Península Ibérica, Portugal e Espanha, formando o poderoso Emirado de Córdoba, reduzindo os cristãos às astúrias do extremo norte, de lá acontece a Reconquista. E com o passar das batalhas, os portugueses e espanhóis, com a importante ajuda dos cruzados, como os templários, conseguem empurrar os islâmicos para o sul da península, sobrevivendo no século XV apenas poucas cidades ao sul, como Granada. Então, nós já vimos um pouco sobre o fenômeno das cruzadas, e nós observamos que, para alguns, as cruzadas não trouxeram resultados muito objetivos. Então, falhou-se em manter um reino estável no Oriente, na Terra Santa. Nós temos, então, no final do século XI até o final do século XIII, o período das cruzadas, reinos latinos em Jerusalém, mas que, no final do século XIII, esses reinos já são dissolvidos, porque os islâmicos conseguem, de fato, conquistar todos aqueles territórios que os cruzados, que a igreja se esforçou por retomá-los para o domínio da cristandade. No entanto, como nós falamos, houve várias outras cruzadas, e essas, em outras regiões, foram muito bem sucedidas, como o caso das cruzadas em Espanha e em Portugal, que acabaram, então, sendo forças que repeliram os islâmicos que ocuparam a Península Ibérica no começo do século VIII, e que, então, a partir desta contra-ofensiva cristã na Península Ibérica, patrocinada pelos reis católicos da Península Ibérica, e depois, com a ajuda dos cavaleiros templários, então, os cristãos conseguem expulsar os islâmicos pouco a pouco para o sul da Península, ficando apenas com Granada, bem ao sul. Durante esse período de reconquista, que vai durar desde o começo do século VIII até o meados, aliás, final do século XV, então, nós temos mais de 700 anos de reconquista, no século XII, nós estamos falando em 1100 e tantos anos, o conde portocalense Afonso Enrique consegue expulsar a maior parte dos islâmicos do oeste da Península. Em 1139, vence a Batalha de Ourique e se autoproclama como o rei Afonso I de Portugal, o conquistador. É reconhecido pelo rei de Leão em 1143 e pelo Papa Alexandre III em 1179 através da bula Manifestis Probatum, a certidão de batismo de Portugal. Então, vejam só que interessante. Num período das reconquistas, mais ou menos na metade desse tempo, Portugal já consegue a sua independência. Nós estamos falando de uma pequena porção que está a oeste da Península Ibérica e que está completamente voltada para o mar na sua parte oeste. E esses territórios, então, são um dos primeiros a serem reconquistados. Naquela época, havia, então, o conde de Portugal. A Península Ibérica estava dividida em reinos cristãos e reinos islâmicos. Havia o reino de Castela, o reino de Leão, o reino de Aragão, o condado de Portugal e outros estados cristãos também. Então, quem ocupava esta posição era Afonso Henriques. E ele, então, consegue derrotar os islâmicos em 1139, em Uriques. E, em 1143, recebe, então, a aprovação, o reconhecimento da sua autoridade real pelo rei de Castela, que dominava, então, Portugal e boa parte da Península Ibérica, e depois do Papa com a Manifestis Probato. Então, é um documento muito importante. Por que nós estamos falando destas coisas? Porque Portugal é a nossa origem. Portugal é o nosso berço. Eles foram os nossos colonizadores. Se, por um lado, é possível constatar que o Brasil foi uma colônia de exploração, que teve os seus recursos transferidos para uma metrópole, Por outro lado, também, Portugal foi quem nos civilizou. Muito melhor do que isso, foi quem nos cristianizou. Então, as nossas raízes são ibéricas. As nossas raízes são portuguesas. É claro que nós também temos uma matriz africana, uma matriz indígena e diversas outras matrizes de imigrantes que acabaram vindo posteriormente. Mas a nossa mãe, mãe pátria, é de fato Portugal. A mãe da nossa terra, do nosso país, desta terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, é Portugal. E precisamos, como brasileiros, como brasileiros católicos que nós somos, precisamos conhecer melhor a história de Portugal. Porque é uma história belíssima e tem muito a ensinar a nossa nação, ao nosso país. Como ser uma nação verdadeiramente católica, como Portugal foi, continua sendo, apesar de muitos percalços. Então, como Portugal teve um certo pioneirismo com relação à unificação territorial e o surgimento de um reino forte, soberano, centralizado, eles acabaram sendo os primeiros nas grandes navegações. E as grandes navegações começam justamente no grande século XV. É um século bastante complicado para a igreja. Nós vimos que em 1417 temos a resolução do sismo que dividia a igreja. Mas, depois disso, nós temos, então, um período bastante complicado para a igreja, que nós veremos daqui a pouquinho. Mas, em Portugal, começaram, então, as grandes navegações com a tomada de Celta, no ano de 1415. Depois, expedições à Ilha da Madeira, de Açores, ao Oeste da África, ao Borrador e a outras... E, agora, falando do resto da Península Ibérica, falando, então, de Castela e Aragão. Em 1469, ocorre uma importante aliança matrimonial decisiva para a Espanha. Dona Isabel de Castela e Dom Fernando de Aragão casam-se naquele ano. Esse casamento uniu os dois reinos espanhóis mais importantes, empenhados na expansão do catolicismo e pela conquista dos territórios, ainda em posse infiel. Então, nós devemos conhecer também a história de Dona Isabel e de Dom Fernando, que são os chamados reis católicos. Eles tiveram um papel muito importante. Eles moldaram a Europa no século XV, no século XVI e em diante. Eles são grandes personagens históricas que têm um pioneirismo e um protagonismo na política da Europa, mas também até na própria igreja, e nós veremos o porquê. Então, eles tinham um catolicismo fortemente arraigado na formação de cada um deles. Então, eles lutaram pela expansão do catolicismo. Realmente, majestades comprometidas com a expansão do catolicismo nos territórios locais e depois nos territórios ultramarinos. Em 1478, Fernando e Isabel conseguem, do Papa Sisto IV, a autorização para que um tribunal inquisitorial fosse montado na Espanha, sem a interferência direta de Roma, que foi entregue aos cuidados de Tomás de Torquemada, depois da morte dele ao arcebispo Diego Deza e ao grande cardeal Cisneros. Aqui, em Espanha, nós estamos falando por associação com o território local, porque Espanha ainda é constituída pela união dos dois grandes reinos de Castela e Aragão. Então, eles conseguiram fazer com que a Inquisição funcionasse de maneira independente nos seus territórios. Nós vimos, em algumas aulas, que a Inquisição foi o tribunal criado pelo Papa Gregório IX, confiado a São Domingos de Gusmão e aos dominicanos para tratarem da heresia dos albigenses, dos cátaros. E que eles tiveram, então, uma grande atuação na França. Depois, houve a cruzada contra os albigenses, e depois foi se enfraquecendo a Inquisição, nos séculos XIV e XV, até que, aqui, no contexto que nós estamos vendo, os reis conseguem a autorização do Papa para fazer com que a Inquisição na Espanha fosse controlada diretamente por eles, sem a interferência direta de Roma. Então, quer dizer que era totalmente independente, mas havia uma certa autonomia. E aí surgiu, então, o famoso Frei Tomás de Torquemada, que é tido por alguns como um grande tirano, maníaco, paranoico, assassino, mas que foi uma personalidade bastante comprometida com a Igreja, comprometida em criar no Reino Católico, depois, Diego Deza e o Cardeal Cisneros. O Cardeal Cisneros vai ser um importante nome na Reforma Católica, na Contra-Reforma, antes mesmo de uma Contra-Reforma acontecer. Bom, nós estamos falando aqui, então, de uma segunda fase da Inquisição. Então, nós temos uma primeira fase lá no século XIII, agora nós temos uma fase aqui no século XV, e nós teremos outra fase no século XVI, e também outras configurações, a Inquisição vai ganhar até a sua dissolução no início do século XIX, e depois vai se transformar no que hoje chamamos de a Sagrada Congregação com a Doutrina da Fé. Mas a questão da Inquisição, especialmente na Inquisição Espanhola, que é chamada de A Leyenda Negra, onde milhares e milhares de pessoas teriam sido mortas, judeus, muçulmanos, e outras pessoas teriam sido mortas, amando os reis católicos, o que teria sido o terror? É uma questão que precisa ser revisada, e já existem estudos que conseguem mostrar que não foi todo esse horror que os historiadores descrevem, que as pessoas comumente falam. Houve certamente alguns exageros, mas muito mais do que exageros, de fato, houve uma política bastante nacionalista da parte dos reis católicos, que precisa ser melhor analisada. Mas o grande efeito dos reis católicos é que em 1492 eles realizam o Cerco de Granada, e acabam com o último reduto da ocupação islâmica na Península Ibérica. Então, em 1492, Dom Fernando e Dona Isabel tornam-se os reis, de fato, da Espanha. Agora, tendo expulsado a última resistência islâmica em Granada, agora eles reinam sobre toda a Espanha. No mesmo ano, é eleito o cardeal espanhol Rodrigo Borges, que se torna o Papa Alexandre VI, que concede a ambos o título de reis católicos, um título que existe até hoje. Então, os reis, os atuais reis da Espanha e os reis eméritos da Espanha, são chamados de suas majestades católicas. Então, um título que existe até hoje. Com Dom Juan Carlos e a Dona Sofia, suas majestades católicas, os reis eméritos de Espanha, e o Felipe e a Letícia, suas majestades católicas também. Muito bem, então, falemos agora sobre as missões no Novo Mundo. Então, os reinos de Portugal e de Espanha emergem como grandes nações no século XV e no começo do século XVI. E graças a essa estabilidade nacional, vamos lembrar aqui que a Inglaterra está passando pela Guerra das Rosas, nós temos a França, que ainda não tem aquele prestígio todo, e que está em guerras na Itália. Enquanto isso, nós temos Portugal e Espanha, dois reinos crescentes. O século Império também passa por muitas dificuldades com relação à autonomia de vários territórios, mas nós temos, então, a Península Ibérica assumindo protagonismo na história durante esses séculos XV e XVI. Esses foram séculos das grandes navegações, dos grandes descobrimentos, da viagem para o Novo Mundo e da colonização das nossas terras. Então, tudo o que nós vimos agora é a base para nós entendermos um pouco as grandes navegações. Então, foram séculos das grandes navegações, nos quais portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses e outros países construíram grandes embarcações, exploraram os oceanos e descobriram terras que, para eles, eram inéditas, além de novas rotas marítimas. Então, sabia-se muito pouco sobre o mundo até então, o mundo que nós conhecemos hoje não era o mesmo mundo que a Idade Média, que os homens e mulheres da antiguidade da Idade Média conheciam. Havia uma restrição do mundo que compreendia a Europa, o norte da África, uma parte significativa da Ásia, mas a América era uma coisa desconhecida e depois ainda é que se descobrirá a Oceania. Mas, vejam só, as cruzadas e algumas navegações feitas principalmente por italianos no século XIV, como aquelas famosas viagens do Marco Polo, que teria ido até a China, que teria levado uma... que teria feito aquele intercâmbio de macarrão com os chineses, etc. inspiraram as nações a procurarem por novas formas de irem para o Oriente, de onde conseguiam extrair muitas riquezas, como seda, perfumes, pólvora, pimenta, cravo, cana, café, tabaco, ouro e etc. Então, com as cruzadas, nós temos o descobrimento de rotas comerciais. Então, começa o intercâmbio cultural, o intercâmbio de bens, de produtos caros, né? As especiarias do Oriente para com o Ocidente. Então, cada vez mais, as pessoas vão saindo dos feudos, vão transformando as cidades, e o comércio vai reflorescer na Europa. As cidades vão começar a ressurgir fora dos feudos, e, então, o mundo, aquele regime feudal, começa, então, a entrar um processo de estagnação e depois de decadência. Então, como é que... Qual era a rota de acesso para o Oriente da Europa? Você tinha que passar por Constantinopla. Você tinha que passar pelo Mare Nostrum, pelo Mar Mediterrâneo. Porém, em 1453, a rota do Mediterrâneo, então, estava fechada, porque os turcos otomanos tomaram Constantinopla e não permitiriam mais a passagem dos europeus cristãos por aquela rota comercial, por aquele acesso marítimo ao Oriente. Então, eles precisavam encontrar uma nova rota para chegar até a Índia e a China. Uma outra rota seria o norte da África, mas nós sabemos que o norte da África tem o Saara, tem desertos que torna impossível a travessia praticamente. Como era impossível passar pelo deserto, então, teria que se descobrir uma nova rota. E como já estavam encontrando alguns territórios para além da Europa, Europa continental, começaram a se encontrar algumas terras, então, iniciaram-se as navegações para descobrir novas rotas de acesso para o Oriente e, quem sabe, novas terras. Então, eles se aventuraram pelo Oceano Atlântico tentando cruzar a África. Evidentemente que eles tinham alguma noção de que a África era muito maior do que aquele... O continente africano é muito maior do que aquilo que eles conheciam, mas eles não sabiam mensurar a extensão daquele continente. Aí surgem os grandes nomes, os grandes navegadores, o Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias, o Américo Vespúcio, o Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral e o Fernão de Magalhães. Então, nós temos aqui figuras-chaves nas grandes navegações, no descobrimento da América, do Brasil, do sul da África, do contorno, sul da África, o Cabo das Tormentas, o Fernão de Magalhães, com a circunnavegação, o Américo Vespúcio, que dá nome a Europa, o Cabral do Colombo, nós conhecemos muito bem, assim como o Vasco da Gama e o Bartolomeu Dias. Esses e outros nomes, então, se notabilizaram pela sua coragem em se aventurar pelos mares, pelos oceanos, para descobrirem novas rotas comerciais e acabaram encontrando novas terras, novos caminhos. No ano de 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo descobre a América. Então, 1492, o descobrimento da América. Já em 1493, é promulgada a Bula Intercetera pelo Papa Alexandre VI, que dividia o mundo até então descoberto entre Espanha e Portugal, sendo depois renovada pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494. E o Brasil é descoberto em 1500. Então, nós temos a atuação diplomática muito importante do Alexandre VI, do Rodrigo Borja. Ele, como espanhol, certamente haveria de favorecer os interesses dos reis católicos, mas soube também negociar com o rei Dom Manuel. Então, fizeram uma divisão do mundo, dos novos territórios, entre Portugal e Espanha. É claro que o rei da França não ficou nem um pouco satisfeito. Nem Carlos VIII, nem Luiz XII, nem Francisco I ficaram muito satisfeitos com essa divisão. muito menos os reis da Inglaterra. Muito menos, embora o Henrique VII ainda não tivesse se aventurado por isso, nem o Henrique VIII, essas navegações inglesas seriam um pouco mais posteriores, assim como também as holandesas. Mas aqui nós temos o protagonismo de Portugal e de Espanha nessas navegações. E o Tratado de Tordesilhas, que já nos é muito conhecido. e o Descobrimento do Brasil, uma data que nós precisamos conhecer e celebrar cada vez mais. Os portugueses e espanhóis, apesar de seus abusos e vícios cometidos por alguns, eram profundamente... E os reis Isabel e Fernando da Espanha e o rei Dom Manuel de Portugal, além das riquezas que poderiam adquirir, imaginavam a possibilidade de poder expandir a fé católica para os habitantes pagãos daquelas terras distantes. Todas as expedições possuíam padres, geralmente religiosos, que rezavam a Santa Missa e davam os sacramentos. Então, entende-se hoje em dia equivocadamente as grandes navegações como simplesmente uma pirataria, uma ocupação, uma exploração dos portugueses e espanhóis que tomaram essas terras, que mataram todos os índios, que destruíram culturas, destruíram vidas, destruíram histórias, que acabaram com aquela sociedade perfeita, idílica e maravilhosa, do bom selvagem, etc. e eles introduziram a religião à força, pegaram todas as riquezas e destruíram a América. Esta é uma visão de luta de classes, uma visão marxista, uma visão que tem o seu, tem a sua validade enquanto crítica, mas que nós não podemos adotar totalmente. Então, suas majestades católicas não estavam interessadas apenas no dinheiro, apenas nos bens que poderiam encontrar ou nas terras que poderiam ocupar, mas também estavam interessados na expansão da fé. A igreja não foi contra as grandes navegações, muito pelo contrário, tratou de mandar os seus padres, os seus religiosos, para evangelizarem aquelas novas terras, para levarem aquelas almas para Deus. E se nós somos contra esse tipo de evangelização, então, evidentemente, nós somos contra o nosso passado, nós estamos eliminando uma parte da nossa história. O que seria de nós se não fosse por esses missionários, se eles não tivessem lá atrás lotado e dado as suas vidas pela conversão de tantas almas? Então, há uma preocupação de evangelização nas grandes navegações. Na América Espanhola, a evangelização começou um pouco mais cedo, de maneira que, no início do século XVI, já havia dioceses estabelecidas em vários países. E, vejam só, ao menos 23 dioceses já estavam organizadas antes da primeira no Brasil. Então, veja o grande avanço da América Hispânica, que nos vastos territórios da América Hispânica já estavam estabelecidas 23 dioceses antes da metade do século XVI. Então, eles chegaram em 1492, antes de 1554, aliás, aqui a data, vejam só, 51. Durante esses quase 60 anos, 23 dioceses já haviam no continente americano antes da diocese de Salvador. E que bonito! Olhem só, no dia 26 de abril de 1500, quatro dias depois do descobrimento do Brasil, conforme a carta do Caminha, foi rezada a primeira missa no Brasil pelo Frei Henrique, da Ordem dos Frados Menores, que viria depois a ser o Bispo de Coimbra. Então, o Frei Henrique, o Bispo de Coimbra, rezou a primeira missa no Brasil. em 26 de abril de 1500. O descobrimento foi dia 22. Então, quatro dias depois, se rezou a primeira missa no Brasil e essa representação da primeira missa no Brasil, mostrando uma missa pré-tridentina, não é? Mostra, então, a grande devoção dos portugueses e a grande admiração dos índios que lá estavam. então, é uma nação que nasce católica. Apenas quatro dias depois, é rezada a primeira missa, dizendo que essas terras do Brasil, assim como as terras, as demais terras do continente americano, foram consagradas a Deus. O Brasil foi chamado de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz. Muito bem. Em 1551, o primeiro bispo para a diocese de Salvador, Dom Pedro Sardinha, que infelizmente teve um fim trágico em 1558. Foi devorado por canibais. Então, a sede primaz do Brasil é atualmente o que nós conhecemos como o Arquidiocese de Salvador, que completou por esses dias 470 anos. Então, o seu primeiro bispo foi o Dom Sardinha, que infelizmente foi comido, foi devorado pelos canibais em 1558. Mas um pouquinho nesse período, um pouquinho antes da morte do bispo, em 1554, chegaram ao Brasil dois grandes sacerdotes da recente Companhia de Jesus. O padre Manuel da Nóbrega, que era o provincial, e o padre São José de Anchieta. Esses dois sacerdotes e muitos outros, também de outras ordens religiosas, desbravaram o território brasileiro e levaram muitos a crerem em Jesus Cristo. Então, veja só que bonito. A Companhia de Jesus, fundada há poucos anos antes, já vem para o Brasil, vem grandes homens como o padre Manuel da Nóbrega e o padre São José de Anchieta, e eles já começam a cristianizar o Brasil. São José de Anchieta dispensa palavras, porque o trabalho heróico que ele fez nos mais de 40 anos em que esteve pelas nossas terras, mostra, então, que ele era um homem apostólico, de forma que ele é chamado de o apóstolo do Brasil. E o Papa Francisco o canonizou. Para mostrar a importância deste homem para a igreja do Brasil, ele deveria ser venerado, muito mais venerado do que ele é. muitas escolas, imagens, bustos, ruas, um feriado nacional ele mereceria. Graças, ele representa, não apenas, não somente pelos méritos pessoais que ele tem e que são muitos, mas como representação de tantos missionários, tantos padres, tantos freios, tantos leigos que deram as suas vidas para que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para que a fé na verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que as almas pagãs e fiéis fossem levadas à verdade do Santo Evangelho. Portanto, nós precisamos conhecer a história do catolicismo do Brasil. Precisamos não apenas conhecer a história da igreja de modo geral, mas conhecer a história da igreja no Brasil, conhecermos os santos brasileiros, conhecermos a trajetória de cinco séculos da Santa Igreja na nossa nação, para que nós conheçamos melhor a nossa identidade, nossas raízes ibero-católicas. Portanto, fica o convite para nós conhecermos, depois até indicarei uma obra de referência sobre essa questão. não pensemos que foram apenas os jesuítas, mas os franciscanos, dominicanos, carmelitas e outros naquele primeiro momento também vieram para o Brasil e levaram o Evangelho a muitos lugares do nosso país. E na mesma época, São Francisco Xavier evangelizava incansavelmente a China, o Japão e a Índia, sendo o segundo maior evangelizador da igreja. O primeiro é o apóstolo São Paulo. Então, a história de São Francisco Xavier é magnífica. Ele era um instrumento de Deus, um homem inspirado, um evangelizador incansável, alguém que teria batizado, convertido o maior número de pessoas na história da igreja, perdendo apenas para o apóstolo São Paulo. Então, ele era a missão, o missionário em pessoa, o arquétipo, a personificação do missionário está em São Francisco Xavier. Depois, aqui faço uma observação importante, não se nega que houve mortes injustas e corruptas entre os religiosos, mas o testemunho de muitos santos fala mais alto. Então, existe uma tendência na historiografia a considerar muito os erros dos colonizadores e dos religiosos que tomaram parte na colonização do Brasil e da América Latina, da América como um todo, melhor dizendo. Só que, no entanto, essas pessoas que acusam jesuítas, que acusam os colonizadores, que acusam a igreja na América, não conhecem a história dos santos. Conhecem a história dos pecadores e de alguns pecadores notórios, mas não conhecem a história dos grandes santos. Não sabem que esta terra é uma terra de santos. Este continente é um continente de muitos santos que não perde para a Europa. Talvez só pegue em questão de tempo, porque nós estamos comparando territórios evangelizados a 500 com territórios evangelizados há 2 mil anos, há 1.100 e tantos anos, mas em questão de grandes homens e mulheres de fé, de santidade, de amor a Deus, de virtude, nossos santos não perdem. E aqui eu citei alguns nomes só para mostrar que graças à misericórdia do Senhor e ao esforço destes homens e mulheres nós estamos aqui e este continente é uma das esperanças da igreja, assim como o continente africano também, cada vez mais, que também faz parte do novo mundo. Estes territórios são a esperança da igreja pelos grandes santos que já deram para a Igreja Universal e que estão sendo formados e que ainda continuarão a serem formados. Olhe só o exemplo de Santa Rosa de Lima, de São Francisco Solano, de São Junípero da Serra, de São Martinho de Lima, de São Toríbio de Mongrovejo, de Santa Tereza dos Andes e outros. Veja só quantos santos nós temos na América Latina. Enquanto muitas almas estão sendo convertidas no novo mundo, agora nós vamos para o velho mundo e vamos notar que o velho mundo começa a enfrentar uma grande crise. Aqui nós temos a bula monitore et declaraciones do quinto concílio ecumênico de Latrão. Aqui nós temos a escola de Atenas para representar o Renascimento. O que foi então o Renascimento? O Renascimento mais que um movimento artístico dos séculos 13, 14 e 15, o 300, 400 e 500, conhecido por nomes como Botticelli, Da Vinci, Michelangelo, Rafael e outros que estão aqui representados, foi um estilo de vida e pensamento marcado pelo retorno à cultura greco-romana, uma visão antropocêntrica ao invés de teocêntrica. Então, o Renascimento nada mais é do que um processo de quebra com a visão teocêntrica da igreja, com a teologia escolástica, com o tomismo que estava muito forte. Nós vemos que nos séculos 14 e 15 surgem movimentos, escolas de filosofia como o voluntarismo do Danzio Scoto, o nominalismo do Guilherme de Oca, depois nós vemos outras figuras como o Pico de la Mirandola, como Nicolau de Cusa e como outros que vão tentar fazer uma filosofia cristã, mas que vão romper com a tradição que está fragmentada, que está exposta em seu auge na figura de Santo Tomás de Aquino e de seus comentadores e de seus discípulos, seus adeptos. Então, rompendo com a filosofia de Santo Tomás de Aquino, com a própria autoridade da igreja, com as escrituras, com a tradição, com o magistério, nós temos um renascimento que quer voltar, que quer retroceder, que quer fazer renascer o que já estava morto ou aquilo que foi incorporado pela igreja de uma outra forma. A Idade Média não desprezou a influência dos gregos e dos romanos. Ela soube incorporar esses elementos de forma que eles estivessem a serviço da fé cristã, a serviço da igreja, a serviço do evangelho. O problema é que esses pensadores dos séculos 14 e 15, eles, na tentativa de romper com a igreja, começaram, então, a voltar ao paganismo, a promover o paganismo e romper com a igreja. Não nos enganemos por essa arte sacra que são feitas. É claro que a intenção da igreja, evidentemente, é promover a fé através das imagens, mas não pensemos que os pintores, que todos eles partilhavam desta visão de igreja, na verdade, muitos deles estavam mais preocupados com a sua arte, com o seu dinheiro, do que necessariamente em promover os primeiros ideais da igreja, mas essa é uma discussão da qual não nos cabe entrar no momento. E nós vimos a grande crise do papado no fim do século 13, no século 14 e no século 15. Nós vimos até mesmo o difícil momento que a igreja passou, mesmo depois do fim do sisma do ocidente com a eleição de Martinho V, depois no concílio de Basileia Ferrara Florença, nós temos a grande oposição que o Papa Eugênio IV precisou fazer a heresia do conciliarismo, aqueles que queriam fazer o concílio ecumênico superior ao Papa, e no momento em que a igreja precisava adotar certas posturas de reformas, rever, dar uma atenção melhor ao clero, à evangelização, essas questões enquanto Europa, nós vimos então um papado preocupado mais com as artes, mais com a reforma das igrejas, aquilo que se chama hoje em dia de pastoral de manutenção. Então, um certo descuido com certas questões em detrimento de uma preocupação com as artes, que felizmente nos legaram, vejam, essas pinturas belíssimas, mas que no momento talvez não respondessem às exigências e às necessidades daquele momento, que precisavam de fato da reforma, e não falo aqui da reforma de Martinho Lutero, mas da reforma verdadeiramente católica que irá acontecer impulsionada pelo Conselho de Trento, também, claro, processo anterior, mas sobretudo com o Conselho Tridentino. Então, nós temos aqui vários papas incentivadores da arte, nós temos o Sisto IV, que construiu a Capela Sistina, e aqui nós temos dois grandes papas polêmicos e que tiveram de fato uma vida desonrada, o Papa Inocêncio VIII e o Papa Alexandre VI. Dizia-se que o Papa Inocêncio VIII tinha doze filhos, e o Papa Alexandre VI, além de filhos, tinha amantes e continuava com a sua atividade sexual, desrespeitando completamente o serbato, mas felizmente tanto um quanto o outro jamais tomaram decisões no âmbito político e no âmbito doutrinário que colocasse a igreja em risco, muito pelo contrário, eles eram muito hábeis na administração e politicamente sabiam conduzir muito bem a igreja, mas as suas condutas pessoais realmente escandalizavam a cristandade naquele momento, naquela transição do século XV para o século XVI. na tentativa então de melhorar os costumes do clero, de fazer aquela reforma que a igreja precisava, de dar mais atenção às questões pastorais, à formação e aos costumes do clero, rever essa questão da evangelização, instruir melhor a população em geral, na fé, etc. O Papa Júlio II convocou o V Conselho de Latrão em 1512, que é terminado pelo Papa Leão X em 1517. Então nós temos esse V Conselho de Latrão que tentou fazer algumas reformas, que tentou discutir algumas questões, mas que na prática conseguiu muito pouco, não conseguiu promover as coisas significativas, infelizmente. Então nós estávamos às vésperas de uma grande crise, de uma grande divisão, de uma grande cisão, apostasia, heresia, e infelizmente o Conselho, esse Conselho não conseguiu de fato mover as consciências, as almas, as inteligências e as ações para fazer as mudanças estruturais em várias partes que a Igreja estava precisando. Então nós vimos que já estavam, ocorriam desde o século XIII, movimentos muito fortes de contestação à autoridade da Igreja. Nós vimos o catarismo que foi bastante complexo, depois Joaquim de Fiore, depois outros pré-reformadores, depois nós temos o cativeiro de Avinhão, o cisma do Ocidente, o problema com o conciliarismo, nós temos a Igreja na França querendo cada vez mais autonomia, nós temos uma Igreja da parte do Papa muito preocupada com as artes e não muito preocupada com a evangelização em si, nós temos um novo mundo sendo conhecido, sendo explorado pelas navegações, mas na Europa nós temos uma certa crise, uma certa crise que irá desembocar num evento bastante complexo, catastrófico, polêmico, importante e decisivo que é a reforma protestante e depois a reforma católica. Então, enquanto o velho mundo estava às portas de uma crise gravíssima, o novo mundo se mostrava um terreno cada vez mais fértil para as sementes da palavra de Deus. Então, enquanto a Europa estava entrando numa grave crise, nós temos a América cada vez mais sendo conquistada para Deus. Então, veja só que interessante, uma época de grandes mudanças. Nós veremos que o século 16 é decisivo para o tempo presente. O que aconteceu no século 16, que não é apenas o descobrimento do nosso país, já no ano de 1500, no final do século 15, mas nós temos no século 16, com a reforma protestante, reforma católica e várias outras consequências desses dois momentos, uma mudança na história que causa impactos até hoje. E nós veremos um pouquinho, estudaremos um pouquinho do contexto que gerou essa crise, do momento da crise, do pós-crise e do grande Conselho de Trento, que realmente foi um sopro do Espírito Santo para a Igreja, que devolveu muitas almas para Deus e trouxe muitas outras novas para o Deus e que realmente influencia muito positivamente a Igreja no momento atual e que precisa ser visto, revisitado, pesquisado, conhecido, com olhares mais serenos. Hoje em dia há uma certa tentativa de repudiar o Conselho de Trento, não por aquilo que ele foi, mas por aquilo que acham que ele foi. E nós queremos aqui dar uma desmistificada sobre esses e outros assuntos. Nós temos então algumas obras sobre a Inquisição e eu gostaria de repassar para vocês posteriormente a obra simples do professor Felipe Aquino que é para entender a Inquisição. Vocês podem comprá-la que é muito interessante e acho que também ela está circulando pela internet e pode ser disponibilizada. Mas também existe o caderno da Vozes em Defesa da Fé que é um pouquinho mais curto, mas que também vai explicar um pouco melhor sobre essa questão da Inquisição. então muito bem deixa para compartilhamento com relação à história do catolicismo no Brasil nós temos o livro do padre Júlio Maria mas não é do Júlio Maria Lombaerde mas é de um padre Júlio Maria Redentorista que foi relançado recentemente pode ser encontrado para compra mas que também existe o seu PDF circulando e também acho interessante nós conhecermos parece-me que também recentemente lançaram um livro sobre descobrimento sobre 1492 que pode ser interessante a pesquisa nossa e outra coisa existe um canal interessante chamado Observatório Católico que tem um mini curso sobre a Idade Média então se vocês puderem assistir no canal do Observatório Católico o mini curso sobre a Idade Média do professor Maurício ele que tem um canal excelente ele vai dar algumas mini aulas acho que são umas 10 mais ou menos isso sobre a Idade Média que assisti há algum tempo e que são muito boas mesmo que vão explicitar muitos outros pontos que nós vimos nas nossas aulas anteriores sobre a Idade Média e eu vou encaminhar essa playlist para vocês no nosso grupo assim como tenho encaminhado todos os materiais que nós vimos atenta o nosso percurso na Idade Moderna vai ser um pouco mais breve do que foi na Idade Antiga e na Idade Média eu justamente fiz essa escolha de temas muito específicos que eu julguei mais importantes para a nossa compreensão da história da igreja para que o nosso curso não vá até dezembro ficaria muito grande ou ultrapassasse até mesmo este ano se nós fizéssemos o mesmo número de aulas que fizemos para a Idade Média precisaríamos ir até o ano que vem e eu acho que talvez isso extrapolaria a ideia que eu tenho em mente para este nosso breve curso de visão panorâmica sobre a história da igreja então nós tivemos essa primeira aula sobre a Idade Moderna teremos como está no plano de aulas mais duas aulas sobre Idade Moderna as aulas 19 e 20 também serão sobre a Idade Moderna e as aulas 21, 22 e 23 também serão sobre a Idade Contemporânea a partir da Evolução Francesa e por fim as últimas três aulas 24, 25 e 26 nós faremos uma grande retomada dos quatro períodos da Idade Antiga da Idade Média da Idade Moderna da Idade Contemporânea e por fim uma conclusão algumas indicações bibliográficas leituras complementares agradecimentos considerações finais nós estamos nos encaminhando cada vez mais para o final do nosso curso da nossa formação eu gostaria que você deixasse a sua opinião você se manifestasse sobre o nosso curso sobre as nossas aulas sugestões críticas considerações opiniões o que tem sido para você este curso como tem sido a sua experiência se há alguma coisa em que eu possa ajudar se há algum tema que eu deveria me aprofundar e talvez até possa se há alguma outra leitura que você fez e gostaria de acrescentar ou se há alguma leitura que você gostaria de fazer se interessou por algum tema específico e talvez precise de alguma indicação eu acho que é interessante nós interagirmos não deixarmos não nos transformarmos em um curso apenas EAD mas também termos alguma interação para ajudar a melhorar as nossas aulas eu espero que os temas de hoje tenham ficado claros para todos vocês e eu estou confeccionando ainda a avaliação sobre a idade média se você não fez as outras duas avaliações que não são bem avaliações são questionários para ver o aproveitamento sobre a introdução e depois sobre a idade antiga que você procure fazer e vou tentar durante esta semana se não for possível em breve fazer as aulas o questionário das aulas da idade média das aulas 9 a 17 com algumas perguntas que vão ajudar vocês a sintetizarem o conhecimento o objetivo não é dar nota o objetivo é ver o aproveitamento e talvez favorecer vocês com uma síntese que vocês possam fazer a partir da resposta deste questionário então agradeço a todos vocês peçamos a intercessão do glorioso São Pio X sobre nós sobre nossas famílias e que a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe sempre cuide de cada um de nós e possamos permanecer sempre fiéis a Cristo e a sua Igreja quero fazer um pedido especial a vocês para que nós possamos rezar pelo Cardeal Burke pelo grande Cardeal Burke que encontra-se hospitalizado entupado pela Covid-19 rezemos por sua eminência